Juntos no mesmo ritmo É o mundo inteiro dando olé É o mundo inteiro dando olé Fuleco, fuleco é arte em Brasília Tem feito um Recife Levou alegria a Salvador Belo Horizonte está legal Fortaleza alto astral As seleções do futebol Do Centro-Oeste a Natal Tato Bola e São Paulo Pro Rio do Redemo De Norte a Sul meu Fair Play Brasil esporte é amor Estreitando o continente Quem chegar é nosso irmão Recebendo abraço No compasso da canção Juntos no mesmo ritmo Com samba no pé É o mundo inteiro dando olé 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 Fuleco, fuleco é arte em Brasília Enfeitou o Recife Levou alegria a Salvador Belo Horizonte está legal Fortaleza alto astral As seleções do futebol Do Centro-Oeste a Natal Tato Bola e São Paulo Do Rio do Redemo De Norte a Sul meu Fair Play Brasil esporte é amor Estreitando o continente Quem chegar é nosso irmão Recebendo abraço Recebendo abraço No compasso da canção Juntos no mesmo ritmo Com samba no pé É o mundo inteiro dando olé É o mundo inteiro dando olé Juntos no mesmo ritmo Com samba no pé É o mundo inteiro dando olé É o mundo inteiro dando olé